O diabo Daciolo, ele que foi uma das atrações do debate aqui. Os órgãos das viúvas nasceram dificuldade e não se corromper com esse mundo. O resto é um homem, varão. O resto é um homem. Não acredito quando falar pra você é religião. Pergunta pra eles qual é a religião de Deus, qual é a religião de Jesus. Não tem religião, meu irmão. É amor. Trata o próximo da maneira que você gostaria de ser tratado. Amor. Você não está na hora do profissional da campanha, meu irmão. Não, o Estado é lá, que é a liberdade de expressão religiosa. Eu respeito e vou respeitar sempre. Agora todos vão sempre ouvir eu falando de Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Sempre. Qual que é o plano pro final da eleição agora, pra essa última semana de campanha? O plano agora é preparar a nação toda pra primeira semana de janeiro. Que é a semana, sete dias de clamor ao Senhor. Porque o próximo presidente da república é o Cabo Daciolo 51. Primeiro turno, com 51% dos votos. Mentindo. Pode ter certeza que elas estão mentindo. Ocultando a realidade. As mulheres do nosso governo vão ter, assim como na minha casa, na minha família, mulheres é pra ser tratado com honra. Se nós estamos aqui, se você tá falando comigo, nós saímos de um ventre de uma mulher. Sim, conheço a Bahia. Sim, eu amo o povo baiano. Ô, Varão, eu peço a Deus que ele possa tocar no coração do povo baiano. E o povo baiano vai ser tratado com respeito, como toda a nossa nação vai ser tratada com respeito. Cabo Daciolo aí, falando pela primeira vez, aqui ao linha de frente. Ele que não foi até a Bahia nessa campanha, no momento. o Although a Bahia é um do universo. A Bahia é pra ser até agora.